A Marinha do Brasil anunciou o encerramento do grupo responsável pela recepção das aeronaves de transporte KC-2, após 12 anos sem nenhuma aeronave entregue. O grupo foi criado em 2011 com o objetivo de coordenar o processo de recepção das aeronaves compradas dos Estados Unidos, e que estavam passando por processo de modernização, mas a falta de recursos e de avanços no processo de aquisição levou ao encerramento do grupo. Haviam sido adquiridas quatro aeronaves, que serviriam na Marinha como reabastecedores para as aeronaves A4 Skyrock. Segundo a Marinha, a decisão de encerrar o grupo foi tomada após uma avaliação da situação atual do processo de aquisição das aeronaves KC-2. A instituição destacou que, apesar dos esforços do grupo ao longo dos anos, nenhum avanço significativo foi alcançado. Não foi divulgado a situação atual das aeronaves, nem qual será o destino delas. Além disso, a empresa encarregada de realizar o processo de modernização das aeronaves, se viu metida no meio de uma grande polêmica, sendo processada pelo governo dos Estados Unidos, após ser acusada de dar apoio de manutenção para as aeronaves UV-10 Bronco, da Força Aérea da Venezuela. Nesse período de 12 anos, nenhuma das quatro aeronaves chegou a voar.